Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é um estilo de vídeo novo, eu vou trazer para vocês uma série de vídeos novos com comparativo de smartphones. Vou falar o ponto positivo e negativo de cada um deles e no final do vídeo eu vou falar qual dos dois eu achei melhor, o melhor custo-benefício. Também vou falar o preço deles agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo aqui em nosso canal. Não esqueça de deixar seu like que é muito importante e se você tem alguma dica, sugestão de vídeo ou outro smartphone que você quer que eu grave o review completo e comparativos, já vai deixando aí nos comentários. A sua participação é muito importante e também comente qual smartphone você achou melhor neste vídeo e comente qual smartphone você está utilizando para assistir esse vídeo. Eu vou mostrar o comparativo do Poco M5S e do Poco X5 5G. Eles estão com a faixa de preço parecido, o Poco M5S está custando aproximadamente R$ 1.300, a versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento. Já o Poco M5S, a versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, está custando aproximadamente R$ 1.400, esta versão global deste modelo. Eu vou falar mais detalhes dos smartphones. Os dois smartphones contam com tela AMOLED. A diferença é que este modelo aqui, o smartphone Poco M5S tem uma tela de 6.43 polegadas, mas não é tela de 120 Hz igual o Poco X5 5G, que tem uma tela de 6.67 polegadas, uma tela maior de 120 Hz. E outro ponto positivo é que a atualização de toque da tela é de 240 Hz. Com isso, a tela do Poco X5 5G é melhor. Sobre a câmera, o Poco M5S tem a câmera principal de 64 megapixels, abertura 1.9, a câmera ultrawide de 8 megapixels, abertura 2.2, a câmera retrato e a câmera macro de 2 megapixels, abertura 2.4. Já a câmera frontal é de 13 megapixels, abertura 2.4. O modelo Poco X5 5G tem a câmera principal de 48 megapixels, a câmera ultrawide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. A câmera principal, a abertura é 1.8, a câmera ultrawide, abertura é 2.2 e a câmera macro, abertura é 2.4. Já a câmera frontal também é de 13 megapixels, com abertura 2.45. Em câmera, a vantagem vai para o Poco M5S, que a qualidade da foto, do vídeo é melhor na câmera principal. E ele também tem a opção que você consegue gravar em até 4K a 30 fps e tem a opção de Full HD a 60 fps. É essa opção que não tem aqui em vídeo no modelo Poco X5 5G. Já a câmera frontal em vídeo dos dois modelos, você consegue gravar apenas em HD ou Full HD a 30 fps. Achei simples a câmera frontal dos dois, mas a qualidade da câmera principal do Poco M5S é melhor. Sobre a estabilidade da câmera, o smartphone Poco M5S é melhor em comparação com o Poco X5 5G. Eu achei ruim a estabilidade da câmera do modelo Poco X5 5G. Já sobre a bateria, os dois smartphones tem 5.000 mAh de bateria e conta com carregador turbo de 33 watts. Eu achei boa a autonomia da bateria dos dois, você consegue utilizar por um dia, um pouco mais, depende bastante do uso. Esta é a bateria dos dois, a bateria dos dois smartphones é igual. Sobre o sistema, os dois estão na versão Android 13 e MIUI 14. Já sobre o processador, o Poco M5S tem um processador ILIO G95. Este modelo que eu estou utilizando tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O Poco X5 5G conta com um processador Snapdragon 995. Este modelo tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O desempenho dos dois eu achei parecido pelos testes que eu fiz em jogos, para abrir jogos, aplicativos. Já sobre o desempenho em jogos, o Poco M5S tem a pontuação de 418.627 pontos na versão 10 do AnTuTu. Um pouco menor em comparação com o Poco X5 5G, que tem a pontuação de 422.900 pontos na versão 10 do AnTuTu. O desempenho dos dois é parecido, mas o Poco X5 5G é um pouco melhor. Olha a diferença do design dos dois. O Poco M5S 5G é maior. Os dois tem conector de fone de ouvido com fio. O modelo Poco M5S tem alto-falante na parte superior e ao lado do conector USB-C. Já o Poco X5 5G é só aqui ao lado do conector USB-C. Eu achei bonito o design dos dois. Esta é a diferença do design entre eles. O conector de chip é aqui, deste lado, nos dois modelos. Já sobre a gaveta de chip, o Poco M5S você consegue conectar até dois chips. E também o cartão de memória ao mesmo tempo. E o Poco X5 5G você consegue conectar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Ponto positivo para o Poco M5S. E outra vantagem do Poco X5 5G é a conexão. Ele tem Bluetooth 5.1 e também tem 5G. Já o Poco M5S não tem Bluetooth 5.1, tem Bluetooth 5.0 e também não conta com 5G. Outra vantagem do Poco M5S é a qualidade de som. Ele tem alto-falante na parte superior e ao lado do conector USB-C. O som, a qualidade de som desse smartphone é melhor em comparação com o Poco X5 5G, que eu achei um pouco simples a qualidade de som. Sobre os valores, o Poco X5 5G está custando aproximadamente R$ 1.400 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Esta versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento. Já o Poco M5S está custando aproximadamente R$ 1.300 no momento que eu estou gravando esse vídeo. A versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento. Entre esses dois modelos, eu escolheria o modelo Poco M5S. Mesmo não contando com 5G, a câmera principal desse smartphone eu achei melhor. A autonomia da bateria também é outro destaque. O alto-falante eu também achei bom. Mas o Poco M5S tem a vantagem de contar com 5G, que não tem neste modelo. E outra vantagem desse smartphone é a tela AMOLED de 120 Hz. Os dois tem o mesmo carregador de 33 watts. A bateria dos dois eu achei bom. Mas a câmera do Poco X5 5G é a decepção desse smartphone. Eu achei muito simples a câmera deste modelo, que perde na qualidade da câmera principal do Poco M5S. Comenta aí qual dos dois você achou melhor, qual dos dois você prefere. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links. Você pode comprar os dois direto no Brasil, sem taxas de importação. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, os valores talvez estejam diferentes. Este modelo está custando aproximadamente R$ 1.300, e este aproximadamente R$ 1.400. A vantagem é que os dois, essa versão que eu falei para vocês nesses valores, é de 8 GB de memória RAM. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo.